Vocês me perguntaram se o site da Consul é confiável e hoje eu vou trazer o passo a passo para você. Primeira coisa, galera, eu vou deixar os links oficiais na descrição e vou começar te mostrando os cupons de desconto. Antes de eu te mostrar o site Reclame Aqui, beleza? Tá aqui, cupons de desconto, Consul, R$50, R$100, R$200 e R$300 de desconto. Vou te ensinar como resgatar esses cupons daqui a pouquinho. Mas antes disso, vamos ver se ela realmente é confiável? Entra no site Reclame Aqui, ok? Oficial, a gente vai ver a reclamação de todo mundo. A gente vai ver a nota. Nota no site Reclame Aqui, 8.3 do site da Consul. Isso é bom ou ruim? Galera, uma nota de 1 a 10, como você tira na prova, uma nota 8.3 de 1 a 10. Você acha boa ou ruim? Galera, com certeza é uma nota muito boa. Eu considero no site Reclame Aqui, uma nota de 8 para cima, muito top. 7, 7 pouco, alguma coisa, uma nota boa. 6 para baixo, já não curto. Beleza, galera? Então, já é meio ruim. Então, aqui passou no teste, várias pessoas compraram, voltaram aqui, tiveram alguns problemas. A Consul resolveu, respondeu, todo mundo voltou para elogiar. Então, gostei sim. No Reclame Aqui, tem uma nota positiva. Beleza, galera? Ricardo, mas eu queria resgatar o cupom de desconto e entrar no site oficial da Consul. Primeira coisa, eu vou deixar o site oficial na descrição, para você não entrar em uma página fake e perder dinheiro. Você coloca seus dados lá, já era. Vou deixar o link na descrição, mas tem outro macete. Você vai digitar no seu navegador aí, www.cupompromocional.com. Cala nessa página aqui, galera. É muito simples. Você vai colocar lá em cima, Consul. Beleza? Ou outra marca que você quiser. Colocou, você espera carregar, clique em mostrar cupom. Beleza? Tá aqui, galera. Ele vai te direcionar esse site para a página de cupons. Olha os cupons aí, galera. De 50 até 300 reais. Vale muito a pena. Não vale, galera? Já te ensinei. Mereço seu like ou não mereço, cara? Fala a verdade. 13 então na sua conta. É melhor no bolso da Consul ou no seu? Fala sério, ok? Você também pode voltar aqui no site e vai estar algum cupom liberado também. Beleza? Mas esse aqui já até tem no site. É o mesmo. Mas se você quiser anotar, você anota aí. Sugiro que você entra sempre nesse site para pegar os cupons atualizados. Talvez tenha uma promoção melhor, coisa do tipo. Outro macete também. Você pode entrar nesse site que eu utilizo, que é a Amazon no Brasil. Beleza? Cuidado para não comprar na Amazon nos Estados Unidos. Ou de você entrar na página em Span. Eu vou deixar o link na descrição da Amazon Brasil. Você vai cair nessa página. E vai procurar. Digita aí embaixo Consul. Por exemplo, no meu caso, Geladeira Consul. Apareceu várias geladeiras aqui. Eu procuro a que eu quero com desconto, promoção. E vejo. Eu entro no site da fábrica e entro na Amazon. Se tiver mais barato, contando o frete e os cupons, eu levo. Beleza, galera? Então, essa estratégia que eu utilizo. Vou te dar outra dica também. Ah, Ricardo. Não ligo para a marca Consul. Eu quero um produto eletrodoméstico bom e barato. Outra marca que está na promoção recentemente, galera, que eu notei. Você vai entrar no site cupom promocional. Vai estar aqui. Você vai redar para o lado. Vai estar. Ofertas da madrugada até mil reais de desconto. Cupom da Brastemp, galera. Muito top. É só clicar nele. Ou você digita aqui. Brastemp aqui em cima. Ok? Eu vou digitar para ficar mais fácil. Brastemp. Cliquei. Aí vai aparecer. Clico mostrar cupom. Ele vai me mandar para dentro do site oficial da Brastemp. Direto da fábrica. Que vai ter as ofertas relâmpago ali. Que é queima de estoque e tudo. Olha lá. 28% de desconto nessa geladeira. Geladeira com 31% de desconto. Forno elétrico. É só produto de qualidade, né, galera? Inclusive, se você pagar no Pix, tem mais desconto. Está vendo? 7% de desconto. 5% de desconto. Tem um cupom lá em cima. Cupom leva 100. Cupom leva 50. Tem mais um cupom e o frete grátis aqui para várias regiões do Brasil. Então, eu gosto de olhar também o site da Brastemp quando eu não importo com marca. Se você quer um produto X de tal marca. Consul, por exemplo. Compre aquele que você quer. Não só a esposa fica com raiva aí, hein? Aqui, galera. Outro site também legal. Você volta no site cupom promocional e coloca Electrolux. Electrolux. Clicou. Espera o carregamento. Ele abriu aqui. Clica mostrar cupom. Espera mais um pouquinho. Vai te mandar dentro do site da Electrolux. Porém, o diferencial dele é que ele te manda para a página de ofertas, ok? Aqui, ó. Máquina de lavar com 36% de desconto. Máquina de lavar, aspirador. Tudo aqui com desconto. Fora o cupom, galera. Você vai voltar aqui, ó. E vai ter liberado o cupom. O cupom seja bem-vindo. Já anota esse cupom aí. E também entra no site. Porque, além de você cair na página oficial, você também vai pegar o cupom atualizado, beleza? Outro site também. Então, eu te ensinei nesse vídeo. Te mostrei a nota no reclame aqui do site da Consul. Você tira suas próprias conclusões. A gente viu que é positivo. A gente aprendeu como resgatar os cupons de desconto, frete grátis. E eu trouxe outra opção para você comprar, né? Através da Amazon. E também mais dois sites legais. Que é a da Brastemp e da Electrolux. Para você comprar barato. Eu vou deixar os links na descrição. Só te peço uma coisa. Como retribuição. Não seja ingrato, cara. Fala aí nos comentários. Qual marca que você prefere? Electrolux, Brastemp ou Consul? Coloca por quê. Que eu gostaria de saber a sua opinião. Meu muito obrigado. Até a próxima. Fui!